Precisamente. Então, nessa época que eu tava morando em Hong Kong, eu fiz as lutas de MMA, e aí, tipo, acho que depois de uns três meses, os caras me pediram pra lutar kickbox. E aí, em Hong Kong, eu não conseguia treinar a trocação, porque a academia era de jiu-jitsu. E aí eu falei, caporal, vou ficar um mês treinando na Tailândia, e aí eu vou pra China lutar e volto pra Hong Kong. E aí eu fui pra Tailândia fazer o camp. E aí, nesse tempo que eu fui pra Tiger, que eu fiquei treinando lá, um dos managers do Muay Thai, ele veio pra mim e falou que se eu tivesse interesse, eles iam tentar conseguir uma bolsa pra mim poder treinar na Tiger. Só que nessa época, como o caporal tinha me ajudado bastante, eu falei, não, então eu tenho que voltar pra Hong Kong, e vou falar caporal primeiro, e aí depois eu vejo se eu volto. Aí foi o que eu fiz, eu fui pra China, lutei, aí falei caporal, e depois eu fui pra Tailândia. A Tiger é onde? Por quê? Por quê? Irado, cara. Tailândia é animal, né? Cara, parece outro planeta. É um país, tipo, acho que todo mundo deveria, pelo menos, todo mundo deveria conhecer. Porque a cultura, assim, é umas coisas, assim, bem interessantes. Diferente, né? É. O que eu achei, assim, ó, eu achei que eles preservam muito a questão de natureza, até em Bangkok você passa por alguns lugares bem arborizados, e aí você tem um shopping super tecnológico, e do lado tem um beco que parece que você tá em 1960. Você fala, caralho, é muito... O trânsito é a zoeira do caralho, e outras coisas são mais organizadas. É, tipo, se tu for pra Bangkok, tu vai pegar mais a cidade, assim, né? Cidade mesmo. Sim. Mas, tipo, uma hora de Bangkok, tu vai pra Pattaya, que é, tipo, uma ilha. Irado. Aí tu pega um voo, uma hora tá em Phuket, que é outra ilha. Então, é um país bem diversificado. Tu tem, tipo, consegue ver de tudo. É. Todo canto que tu vai tem um pouco de história, tem um pouco de cultura. Sim. E é um país bem receptivo, porque eles são acostumados há anos a receber turista. Sim. Então, é a galera que te recebe muito bem. E é um país sem burocracia também. É tudo fácil, entendeu? É. Tudo muito fácil. Eu fui Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi... Chiang Mai é mais, já, tipo, serra, né? É, exatamente, irmão. Serra, muita montanha, muito elefante, muito santuário. É isso mesmo. É o lugar zen da Tailândia. Pô, achei irado. Animal. Bom demais. Chiang Mai, eu nunca cheguei aí, mas já ouvi falar muito. Alucinante. Achei alucinante. Chiang Mai, Krabi, Phuket, Bangkok, Pipi. Ah, então tu fez o... Tu fez o... Fiz um tubo. Muito dia lá, meu. Acho que foi quase um mês. Top, top. E vou te falar, é pouco ainda pra conhecer tudo. Quer ficar mais, né? Porra. Animal, bro. É louco mesmo. E achei as pessoas muito receptivas mesmo. Fui naquela rua lá, Calçã. Calçã Road. Calçã Road. Que é a Vegas deles, né, meu irmão? É. É engraçado, aquela porra. Chega logo, tem logo um jacaré, assim, né? Tem de tudo. Comi escorpião, foda-se. Comeu mesmo? Ah, foi que se foda. Caralho. Zoei o plantão lá, eu e minha esposa. Ela grávida de seis meses na época, hora da ideira. A gente falou, ah, vambora. E fomos, bro. Foi muito, muito... Fui naquelas... Aquele lugar que tem a estátua do Sagat, do Street Fighter. Pô, isso eu não tô ligado. Que foi feito algumas cenas daquele filme, Kickboxer, do Jean-Claude Van Damme. Umas ruínas. O filme eu tô ligado, mas eu nunca fui. Tem uma cidadezinha lá, uma hora de Bangkok, eu acho maravilhosa. Pô, deu mais rolê que eu, pô. É mesmo? E acho que a gente foi também... Não me lembro agora. Acho que a gente foi... Se a gente foi... Eu acho que a gente foi no Cambódia, cara. Foi o maior rolêzão. Fez ali a Ásia mesmo, né? É, é. Foi o caralho. E dizem que Filipinas também é muito maneiro, né? Filipinas também, Bali, na Indonésia. Porra. Tem um lugar muito doido, né? Muito. E é fácil de viajar na Ásia também, né? Porra, meu irmão. Eu acho que a galera não tem noção de como... É muito mais fácil ir pra lá do que pra inúmeros outros países na Europa e na América do Norte. Pô, e você falar aqui, tipo... E na América do Norte. As coisas são baratas, né? Tu vai pra Europa... Porra, meu irmão. Você pega um hotelzão, brother. É por diário que você fala assim... Tá de sacanagem. E todos os hotéis são muito top, irmão. Muito top. Muito top. Foda. O conforto que tu tem lá é, tipo, fora do normal. Irmão, em Pipi, a casa era numa árvore, praticamente. Irado. E a diária que você fala assim... Sério? Tá de sacanagem. Muito foda. É muito barato, né? Muito, 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 muito. Vale muito a pena ir, né, velho? Muito, cara. E fui naquele bar lá que negociaram a porrada. Reggae bar lá no Pipi, né? Já saí na porrada lá. Imagina. Então, aí juntou uma galera na mesa, os caras do Canadá. Vai, brasileiro. Eu falei, vai, cara. Você não sabe quem tá do outro lado, meu irmão. Aí pega um lutador profissional, te espanca. Você tá lá na Tailândia, todo torto, caído, babando. Já pensou, bro? É. Infeliz do cara que saiu na porrada contigo. É, eu espanquei dois caras lá. Aí, espancou mesmo, né? Filho da mãe. Nocauteou os caras? Dois dias, dois dias. Fui um dia, lutei. Aí ganhei um meio videozinho assim, né? Sim. Fui no outro dia. Nocauteou, brother? Nocauteou, cara. Coitado do turista. Que esclare. Mano, mas, tipo assim... Toda vida que eu ia lá, os caras que pediam pra lutar comigo, tá ligado? Tipo, eu ia com... Tava com a galera assim, a gente ia... Aí, no primeiro dia, esse cara falou... Ah, vamos de boa e tal. É, só pra... Só pra soltar a musculatura. De boa, bora. Puta que pariu. Aí, ele já veio... Acho que ele começou a treinar na Tailândia. Sim. Aí, foi bem querer testar as habilidades. Eu sou o tom de porra. Eu dei um chutão na cara dele. Puta que... Abriu o nariz dele aqui. No outro dia, ainda vi ele, assim, fazendo uma tatuagem com o cara toda remendada. Que isso? E aí, no outro dia, a gente foi de novo. Eu não queria lutar, tá ligado? Mas, quando eu cheguei lá, os caras do bar já me conheceram. Aí, tinha um maluco grandão, assim, sentado. Ele falou... Ah, aquele maluco ali tá querendo lutar. Não tem ninguém pra lutar com ele. Aí, eu falei... Não, hoje eu não vou lutar, não. Tô de boa. Aí, o maluco olhou pra mim. Aí, fez assim. Aí, eu falei... Ah, caralho. Aí, o maluco tá... Qual é, meu? E ele tava com a mina dele, assim, do lado, assim, ó. Falei... Então, bora. Bora lutar. Coitado do cara, brother. Mano, mas é que ele não sabia nada, tá ligado? Era grandão, assim, mas não sabia lutar. Ligou o ventilador, velho. Ah, meti a porrada nele. Coitado. É isso, cara. Esse era o meu medo. Eu meti a porrada nele e a mina dele ficou tão puta que a mina dele ralou, hein, da luta terminar. Claro, irmão. Cara, teve um italiano e um canadense. Os caras quase se mataram, mas eram dois leigos. Mas, você nunca sabe qual é. Nunca sabe. Você nunca sabe. Pô, vários amigos meus lutadores já lutaram lá. Não, eu falei, pô, cara, aqui perto é cheio de camp de Muay Thai. Subo naquela porra. O maluco tá puto da vida e fala, vou lá espancar aquele brasileiro. Fudou, irmão. Você não sabe. Simplesmente não sabe. É, do jeito eu. Mas é maneiro ficar vendo, cara. Os caras doidão. Hoje em dia eu não faria mais, mas foi legal. Eu esperaria ser bacana. E aí tu ficou morando lá. Mora até hoje. Mora até hoje, é. Você mora aonde, exatamente, na Tailândia? Em Poquê. Cinco anos só em Poquê, na Tiger. Caraca, bicho. Foi dessa época, assim. Hong Kong já tava, tipo, melhorando pra mim, entendeu? Mas quando eu cheguei, assim, na Tailândia, que eu vi, tipo, preço, custo de vida, a qualidade do treino. Tipo, eu chegava no tatame e tinha, tipo, dez caras do UFC, dez caras do ONI, dez caras do Bellator. Eu falei, aqui é o lugar que eu tenho que ficar, entendeu? E sua casa é lá também? É lá também, é. Morar lá. A diferença de ir lá pro Brasil, cara. Culturalmente falando, morar na Tailândia. Porque eu não faço a menor ideia. Fui de férias, não. Mano, tipo, é bem... É o que eu falei, tipo, é um país sem burocracia, tá ligado? Então, tipo, é muito fácil tu alugar uma casa. É muito fácil tu comprar uma... Casa não é fácil comprar, porque eles têm umas regras lá. Mas é fácil comprar carro, é fácil comprar moto, entendeu? E, tipo, não tenho dificuldade pra nada. Tipo, se tu dirige sem carteira, os caras te param. Tu paga uma taxazinha e tu sai dirigindo do mesmo jeito. Pera, 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 pera. Essa taxazinha é o famoso suborno, ou...? Não é suborno, mano. É, tipo, é a multa mesmo. Os caras anotam o papelzinho. Ah, é a multa automática. O cara faz o papelzinho pra ti, aí tu paga 500 bacos, eu vou ser 80 reais. Porque tu tá dirigindo sem carteira. Aí tu paga os 80 reais... E continua dirigindo sem carteira. E sai dirigindo sem carteira. Entendeu? Entendi. Então, é tipo, um país muito fácil. Todo mundo é livre, entendeu? É, entendi. E a violência lá, é tranquilo? Não tem violência também. Não tem, né? Nunca fui assaltado, nunca ouvi ninguém falar que fui assaltado. Esse é o ponto mais importante, cara. Muito importante. Então, esse é um dos motivos que eu não me vejo hoje em dia morando em outro lugar que não seja lá, entendeu? Porque, tipo, de modo geral, o treino é bom, o suporte que eu tenho é muito bom, os treinadores e tal. Mas, tipo, se eu comparar com o lugar tipo Rio, o Rio também, o treino é muito bom, entendeu? O treino aqui com a galera é muito top. E a gente tá no Brasil, né? Falar língua, então é uma parada diferente. Sim. Mas quando eu coloco tudo na balança, assim, de qualidade de vida. Custo de vida, tudo assim, aí a Tailândia, tipo... Pesa, né? Também pelo fato de eu lutar no evento asiático, né? Sim. Então, eu morando aí na Tailândia, eu viajo uma hora ali pra Cidapura. Pô, você tá perto do seu trabalho, brother. Uma hora pra Malásia, entendeu? Sim. Então, pra mim, não tinha porquê eu morar em outro lugar. Sim. Educação lá... Você tem quantos anos? 25. Quando você tiver um filho lá, tem educação básica boa pra criança? Ou isso é um gap lá? Cara, pelo que eu ouvi falar assim, a educação é boa, mas é bem cara. Ah, é? É, os valores assim são bem caros, porque, tipo, eu tava falando, acho que foi o Jucão. Sabe quem é o Jucão? Claro, pô. Ele tem a família dele e tal, e ele, tipo, ele gosta muito da Tailândia. Ele vai lá pro Léo Elias, treinar direto, né? É, né. E, tipo, ele mora na América, né? E a América é um país bem caro, né? Que é dólar e tal. Sim. Mas ele falou que um dos motivos pra ele não ir com a família dele morar na Tailândia é por conta da educação. Sim. Que é muito caro e eles não têm, tipo... Se tu terminar um jovem que termina o estudo na Tailândia, ele não vai ter o mesmo horário de um jovem que termina os estudos nos Estados Unidos, entendeu? Nem, porra. Então, ele me falou... Ele falou isso que, tipo, um dos motivos que... Pra ele não ir com a família dele era esse, porque o estudo na América é melhor. E não deve ter educação bilingue lá, né? Ou tem? Bilingue como assim tu fala? Ah, ele... Tem, tem. Em inglês? Tem, tem. Tem escolas internacionais. Cara, consegue se alfabetizar e se formar em inglês? Ah, deve ser cara pra caralho. Pra caralho. Porra. Com certeza. É, meu irmão. Ainda mais pra galera de lá. Deve ser uma meia dúzia de meio. É, tipo... É porque, tipo, na Tailândia também, tipo, é um país... Se você ver, a Tailândia é um país pobre, né? Pra caramba. Muito pobre. Então, tu vê muita gente pobre, mas tem muito turista, como eu, que vai pra lá e vê, tipo, a facilidade que é morar lá. Tipo, uma galera que tem dinheiro, que acaba... Mano, vou ficar morando aqui. Tem um cara que compra um apartamento, compra uma casa... Ainda mais se ele ganhar em dólar. Exatamente. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. 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 Abraço.